Pessoal, na última quinta-feira eu falei aqui que o Renato estava fazendo uma cirurgia de crescimento, a cirurgia experimental. E aí pode ser ou não que eu tenha recebido uma ordem judicial, mas independente disso eu tenho aqui para dizer que venho por meio dessa declarar que, sob forte emoção, afirmei que o senhor Renato Rebelo fez cirurgia para crescer 50 cm, o que é uma inverdade. O senhor Rebelo, na verdade, passou por um procedimento dentário, o qual nada tem a ver com a sua estatura. Desta forma, retrato-me e reforço meus mais sinceros sentimentos de respeito sem a necessidade de pagamento de multa ou ação judicial. É isso galera, o Renato volta na próxima segunda-feira, bora para o vídeo. Na última edição do podcast do sexto round, eu falei de um assunto que acabou voando um pouco abaixo do radar e com razão, inclusive. O FC 303 foi um dos grandes cards do ano, cheio de histórias e esse era um assunto meio tangencial. Esse comentário meu foi sobre uma percepção que eu tive, é que o Israel Adesanya, que há uns dois anos e meio, três anos atrás, era considerado talvez um dos maiores pesos médios da história. Muita gente, inclusive, não se esqueça, já falava que dava para comparar ele com o Anderson Silva, qual era o seu lugar na história da categoria. De repente, o cara virou coadjuvante do Poatan. É claro que uma afirmação como essa depende dos critérios, do enquadramento que você dá, o protagonismo de uma história, ele depende só de uma pessoa, do autor dessa história que escolhe quem está na posição de destaque e quem não está. Mas vou te falar uma coisa, essa versão da história com o Poatan de protagonista e o Adesanya de coadjuvante está ganhando bons argumentos nos últimos meses. Primeiro, comercialmente, porque na maior fonte de renda, de receita do UFC, que são os cards em pay-per-view, o Poatan encabeçou os dois maiores do ano. Sim, ele foi substituto, mas não teve problema. Ele entrou, assumiu bem a vaga, fez bonito e trouxe muito dinheiro para o bolso da empresa. Só o UFC 300 já é suficiente para ofuscar toda a performance de pay-per-views do Adesanya, cuja maior venda da história foi contra o Ian Blachowicz, ele vendeu 800 mil pacotes. Não há números oficiais sobre o UFC 300 ainda, mas sabe-se que o card passou em muito de um milhão de pacotes. Segundo, no mundo digital. É verdade, o Israel Adesanya ainda tem mais seguidores do que o Poatan nas redes sociais, mas é importante aqui pontuar duas coisas. A primeira delas é que, ao longo dos últimos seis meses, o Adesanya tem perdido constantemente seguidores, ao passo que o Poatan, não preciso nem dizer, tem ganhado seguidores exponencialmente. Uma outra métrica que é simplesmente absurda, principalmente para quem está acompanhando esse mercado e sabe como essas coisas funcionam, é que o Poatan tem sete vezes mais engajamento nos seus posts do que o rival. Os números dele, inclusive, são absurdos. Quase 7% de taxa de engajamento. É uma coisa assim, fora do normal. Já que eu falei disso, deixa eu só abrir um parênteses aqui rapidinho para poder explicar para vocês por que eu separei essa parte comercial da parte digital. Porque eu, pessoalmente, e até no meu dia a dia, no trabalho mesmo, gosto de manter essas coisas assim, com uma certa distância. Porque sim, elas têm uma interseção, mas ela não é tão óbvia, direta e influente quanto a gente pensa. Traçando um paralelo com a indústria da música, é meio que o que está acontecendo agora com essas turnês sendo canceladas e toda essa dificuldade. Porque antigamente, você tinha uma boa métrica econômica para saber quanta gente estava disposta, de fato, a enfiar a mão no bolso e gastar dinheiro com o seu artista favorito, que era a venda de CD. Com a música grátis, o like, o view ou o seguidor, essa relação já não é tão direta. E aí vale a mesma coisa para o MMA. Claro que é importante ter muito seguidor, ter muito view em vídeo que você coloca em plataforma de acesso gratuito. Isso é exposição, é interesse das pessoas. Mas, no final das contas, o que mais vale comercialmente mesmo é a quantidade de gente disposta a colocar a mão no bolso e gastar em você. E essa galera está onde? Comprando os pacotes pay-per-view, principalmente. Então está aí, explicação dada, parênteses fechados. O último, e eu diria mais importante, ponto dessa história toda, é a grande narrativa do esporte. Sabe essa coisa meio intangível, assim, que combina fatos, notícias, opiniões, reportagens, vídeos, conteúdos, esse buchicho, tudo que acontece ali, combinado numa coisa só que não tem muita ordem, mas que a gente consegue perceber? Pois é. Nisso aí, meu amigo, o Poitam está ganhando de lavada. Os feitos do Alex, que lembre-se, não tem nem três anos de UFC e dedicação exclusiva ao MMA, já foram o suficiente para poder ofuscar, eclipsar totalmente o cara que, como eu disse anteriormente, é considerado o segundo maior peso médio de todos os tempos e estava na briga para muita gente para ser o melhor da história da categoria. E veja bem, de forma alguma eu estou tirando o mérito da Desânia. O cara tirou força, sabe-se lá de onde, para poder se recompor depois de três traulitadas consecutivas e bater o bicho papão dele, exorcizar esse demônio e reconquistar o cinturão. Mas mesmo diante de algo tão incrível e raro assim, os acontecimentos seguintes fizeram com que o feito do Easy perdesse um pouco de força, enquanto o legado do Poitam não para de crescer. Parece que a rivalidade entre eles era tão grande, mas tão grande, e que a vontade de passar o algoz a limpo, pelo menos uma vez, era algo tão forte que o Desânia meio que relaxou depois de fazer isso. Ele não só teve, de longe, a pior performance da sua carreira na luta seguinte diante do Sean Strickland, quando ele perdeu o cinturão que tinha acabado de reconquistar, como depois disso ainda ficou um ano inativo. Nesse meio tempo, inclusive, o nigeriano radicado na Nova Zelândia virou meio que aquela versão ali do velho do bar. Aquele cara que toda vez que o algoz aparece fazendo alguma coisa, aponta e fala. Tá vendo aquele cara ali? Eu já ganhei dele. E no século XXI não tem boteco maior para o velho tá do que a internet. Logo depois do FC303, o Easy foi para o seu Twitter e postou um vídeo da vitória dele sobre o Poitam com a simples legenda, chama. Só que isso acabou gerando reações um pouco divididas. Muita gente, inclusive, falou, rapaz, fica na sua porque tá 3 a 1 para ele. Claro que eu entendo que todo conteúdo é conteúdo, e que sempre vai ter interesse das pessoas em ver qualquer coisa que relacione o Adesanya ao Poitam. Mas aí também cabe a ele entender qual a imagem que ele quer passar. E a imagem que tá sendo é essa. Tanto que nos últimos dias acabou chamando mais atenção o fato dele ter, por exemplo, pedido o irmão pra poder fazer uma magia ali, pra poder amaldiçoar o Poitam. Ou mesmo a reação dele, um tanto quanto azeda com a vitória do rival, depois falando que o card do FC303 estava amaldiçoado, do que necessariamente a coletiva dele contra o Dricos Duplessis. Mas calma, tem um caminho pro Adesanya retomar as rédeas da situação e voltar a ser protagonista nessa história. Ele precisa dar uma trolha no Dricos Duplessis e imediatamente pedir o Poitam na categoria de cima. Ele tem que ir lá e desafiar ele no cinturão que o brasileiro tem agora. E não só isso, ele tem que ganhar também. Sim, é uma medida extremamente arriscada, cheia de variáveis, que depende de muita coisa. E, se você quer um pequeno spoiler, aparentemente, apesar do Poitam já ter se aberto a essa possibilidade em outras vezes, o Adesanya, pelo menos até agora, não parece muito interessado. E é isso. Dessa forma, então, eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí o que você acha dessa situação do Adesanya com o Poitam. Ele virou mesmo o coadjuvante do cara, o cara que apareceu pro mundo do MMA como o algóz do Adesanya. Praticamente você não viu o nome do Poitam, né? As manchetes, eu fui procurado à época, todo mundo falava isso. O cara que nocauteou o Adesanya. E, de repente, agora é o Adesanya que perdeu a própria identidade, né? Virou um cara em função do Poitam. Como é que você analisa essa história toda e o que você acha que pode acontecer? Ou, pelo menos, o que o Adesanya tem que fazer pra mudar isso, se é também que você quer? Às vezes você tá satisfeito com isso também? Não vou te julgar aqui. Diz aqui nos comentários. Como eu já fiz na minha última resenha, eu vou voltar aqui também e promover meu último vídeo, em que eu falei sobre o Rabino Magomedov, tá numa sinuca de bico, vai aparecer em cima aqui, em algum lugar, onde quer que seja que o editor Leandro queira colocar. E embaixo eu espero que ele coloque novamente a edição do documento queixo, que eu fiz na semana passada. Reconheço, o timing não foi ideal, saiu na semana do UFC 303, mas, infelizmente, a edição foi o que foi permitido aí com relação ao tempo. De toda forma, deu muito trabalho fazer esse vídeo, não só gravar, como editar, fazer tudo. Então eu peço que se você puder, vai lá, dá um view, dá um like, ajuda pra caramba o algoritmo do YouTube a só recomendar mais e mais vezes o sexto round e a gente continuar crescendo aqui na plataforma. Beleza? Renato Tebelo vai estar de volta na próxima resenha. Não sei se com a boca arrumada, ou com meus advogados falaram que eu não posso falar mais nada. Então eu vou deixar por isso mesmo e a gente se encontra. Beleza? Valeu, um abraço e até mais. Tchau, tchau.